Olá turminha, nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre a população nos diferentes espaços. Nós vimos que existe área urbana, área rural, que a Elisabeth trouxe duas gravuras para mostrar a diferença. A área urbana, o que vocês estão vendo aqui? Muitas o que? Construções, prédios, trânsito, movimento. Por que isso acontece? Porque a população é maior, existem mais pessoas na área urbana, existem o que? Grandes construções, diferentes atividades econômicas, concentração de pessoas. E também existe assim, muitos trânsito, engarrafamento, muita agitação, é totalmente diferente da área rural. Olha só a imagem, aqui é o lugar assim, no campo, né? Se de fazenda e chácara, as pessoas se pernicam mais do que? As plantações, né? Criação de animais. E no campo, as atividades econômicas são extrativismo, são agricultura, a pecuária. E também as construções são mais simples, menos casa, menos agitação, lugar calmo, né? Assim, a natureza. Então, existem essas duas diferenças, tá certo? A área rural e a urbana. Na urbana é mais trabalho, mais indústria, mais trânsito, tudo diferente. Mas existe o espaço para todo mundo, né? Que o nosso Brasil é formado de quê? Da população. E existem esses dois tipos. Os diferentes passam na área urbana e na área rural, tá certo? Beijos! Olá, turminha! Nossa aula de história, vamos continuar com o assunto, o setor privado. O que é o setor privado? É formado por quem? São aquelas pessoas que trabalham aonde? Vocês lembram? No comércio, na indústria, não é isso? Então, essas pessoas trabalham num setor privado. E também é importante que nesse setor, todo funcionário, todo profissional, eles têm um documento. Olha só, quem lembra? A carteira de trabalho, a carteira profissional, a carteira de trabalho, ela serve para quê? É um documento na qual os profissionais, eles pagam a previdência social. Para que isso? Quando ficar idosos, ter direito a uma aposentadoria, não é isso? Para a sua alimentação, para a medicação. Então, existe esse documento. E a carteira é assinada pela empresa na qual ele trabalha. Então, o que a Elisabeth trouxe aqui, ó? Setor privado e o setor público. O setor público, para que as pessoas trabalhem nele, precisa fazer o quê? Um concurso público, passar em uma prova. E existe vários profissionais. No setor privado, nós temos quem? Quem lembra? Os agricultores, operários, mecânicos, bancários. Eles trabalham num setor privado. Existem vários profissionais. E o público também existe. Alguns profissionais. Eu trouxe alguns nomes e nós vamos ver, ver se vocês lembram, onde colocar esses profissionais. Os operários, eles trabalham aonde? No setor público ou no privado? Os operários que trabalham nas indústrias. Com certeza, no setor privado. Já nós temos aqui, ó, policial, militar. Setor privado ou público? No público, não é isso? Aqui, ó, os comerciários. Aquelas pessoas que trabalham no comércio. Setor público ou privado? Ó, comerciário. No privado. Logista. Quem trabalha em lojas, né? Vendendo alguns produtos. É quem? Funcionário de onde? Do setor privado. Trabalha no comércio. Aqui nós temos o agricultor. Que trabalha na agricultura, no campo. Não é? Prepara o solo, planta e come. Ele trabalha no setor público ou privado? Ele trabalha aqui, ó, no privado, na agricultura. E nós temos aqui, ó, vamos lá, o bombeiro. Setor privado ou público? Se ele fez o concurso e uma prova para trabalhar com o bombeiro. Com certeza será no setor público. Então, o que eu queria que vocês prestaram atenção nas duas diferenças? Setor privado. Quem trabalha em uma empresa privada. E público que trabalha em quê? No setor que é pago ou pelo governo ou pela prefeitura. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.